Você me manda flores, diz que quer tentar direito agora Me diz que tá mudado, mas por dentro dá um medo Eu já vivi essa história Será que tá falando mesmo a verdade? Ou será que é mais um truque ser pra não me ver com ninguém na cidade? Pela terceira vez, vou acreditar que você mudou e tomou juízo Que cansou da paz e agora quer só viver comigo Tomara que seja isso pela terceira vez Vou acreditar que você também sentiu saudade Vou fazer a última tentativa e ver como se sai Porque na verdade eu sei bem como tudo isso acaba É sempre acaba e volta É sempre acaba e volta É sempre acaba e volta Será que tá falando mesmo a verdade? Ou será que é mais um truque ser pra não me ver com ninguém na cidade? Pela terceira vez, vou acreditar que você mudou e tomou juízo Que cansou da paz e agora quer só viver comigo Pela terceira vez, vou acreditar que você também sentiu saudade Vou fazer a última tentativa e ver como se sai Porque na verdade eu sei bem como tudo isso acaba É sempre acaba e volta É sempre acaba e volta É sempre acaba e volta É sempre acaba e volta